Se você falasse um pouco sobre a sua oportunidade de jogar aqui, como é que foram os contatos para até chegar a esse acerto para defender o ABC agora? Boa tarde, satisfação imensa estar aqui no ABC, onde recebi a proposta e não pensei duas vezes antes de aceitar, pelo projeto que está sendo feito, pelo trabalho que está sendo feito, espero poder ajudar nas minhas características, no meu estilo de jogo, que vai ser um grande ano para todos nós do ABC. Ramon, você é mais um daqueles que chegam do Água Santa, depois de uma ótima campanha que o Água Santa teve no Campeonato Paulista, agora chega no ABC que também tem objetivos a serem cumpridos, ainda está na Copa do Brasil, tem um grande confronto amanhã contra o Grêmio e o mais importante, a gente pode colocar assim, é o Campeonato Brasileiro da Série B. Como é que você tem enxergado essas competições do ABC ainda na sequência de temporada e como é que vem o Ramon para brigar pela posição aí nesse time do Fernando Macchioli? Sim, tivemos um bom aproveitamento no nosso Campeonato Paulista, mas o que a gente fez lá ficou lá e agora o foco é total no ABC e espero poder contribuir da minha melhor forma. Amanhã já tem um jogo importante e espero poder estar em campo, ainda não foi resolvido, mas o trabalho está sendo bem feito e espero poder chegar para agregar. O time do treinador Fernando Macchioli tem se mostrado muito forte no meio campo e na defesa, uma das defesas menos vazadas do Brasil, isso ali, isso mostra que o meio campo vem forte. Então você tem que disputar uma posição ali ou você pretende já chegar chutando o palco e falar não, a camisa é minha. Não, acredito que todos tenham a sua importância dentro da equipe, todo mundo vai buscar jogar, claro, né, eu também vou buscar jogar, mas claro, vai ser sempre uma disputa sadia, onde todo mundo vai se respeitar e a gente sempre fala, né, que é assim que é bom. Quanto mais tem pessoas, jogadores com um alto nível bom, é melhor para todos nós que você não deixar ficar acomodado, né, você sempre procura, sempre melhorar. Avine, o GDU você não pode atuar, né, o alemão também não vai atuar, você já atuou da matéria ao direito? Faço também, nunca atuei, mas se tiver a oportunidade, faço também, estou à disposição do treinador para que posição que ele precisar. Amor, você, outros colegas, boa, bastante, a gente já foi perguntado aqui, chegando no AVC, né, o que é que você, qual é a visão que vocês, quando estão jogando no Paulista, por exemplo, esse ano, tem do AVC, dessa amplitude dele de notoriedade não só no estadual, mas competições regionais também, e tem uma justificativa para todo mundo, assim, entre aspas, todo mundo estar vindo do AVC? Cara, eu acredito que a gente vem acompanhando, né, o momento que o AVC está vivendo, para a gente é uma vitrine muito grande estar aqui, disputar Série B para esse time tão grande que é o AVC, e acredito eu que seja mais por esse sentido mesmo, de saber o currículo e a história do clube. E você joga mais de primeiro volante, segundo volante, como é que você prefere, qual a sua preferência, até pelas suas outras últimas passagens nessas possibilidades? Eu atuo bastante como segundo volante e camisa 10, né, um pouco mais avançado, mas a região do meio de campo ali, onde eu tiver oportunidade, aonde for para jogar, estarei à disposição e vou dar sempre o meu melhor. Aqui você já vai estar familiarizado com os companheiros que vieram do Agua Santa junto com você, mas no Atlético Paranaense, por exemplo, você já atuou com o Matheus Anjos, ali também com o Márcio Azevedo, fala um pouco desse ambiente aqui já com os atletas do AVC. Então, o pessoal me recebeu muito bem, como você disse, já trabalhei com o Márcio Azevedo, com o Jonathan Zagueiro também, com o Matheus Anjos, e agora com o pessoal que está chegando também do Agua Santa, e a gente vai fazer de tudo para sempre, ter um clima leve, um ambiente leve, né, que é onde a gente gosta de trabalhar. E do ABC, o que é que você sabe mais? Cara, do ABC, procurei saber antes de vir para cá, né, da história, da torcida, sei que é uma torcida muito fanática, que apoia mesmo o time, né, independente da situação, e isso para a gente é importante, né, o apoio da torcida. Bom, só para terminar, o que é sobre a Série B, né, que é o que vocês esperam? Qual é o cenário que vocês vislumam para o ABC enfrentar esse ano? É uma Série B que tem, tipo, sem estímulo ao destino, sem bem de um outro cenário, né? Como você acha que o ABC vai chegar nessa competição? A gente vai chegar muito forte para a Série B, é um campeonato bem visado, todo mundo quer estar nele. Sabemos que é um campeonato longo, né, com bastante partida, e a gente vai estar sempre à disposição ali, sempre trabalhando todo dia firme e forte para fazer um bom campeonato e almejar coisas grandes. A gente sabe que você até citou aí que o ideal do trabalho é de se manter com os pés no chão, né, Amor? Mas dentro dos sites de estatística, eles sempre colocam o ABC como um dos favoritos ali, abrigado até pelo acesso à Série A. Como é que vocês têm enxergado isso? Mas tem que ser, o ABC é time grande, tem camisa e tem que ser assim mesmo, tem que ser exposto como um dos melhores onde que vai chegar e é isso.